Alô amigos do canal Manto Juventino, que se ligam aqui nas nossas redes sociais, nosso canal também aqui no YouTube, nosso canal dedicado a contar a história do Juventus por meio das camisas, e nós também temos a nossa sessão de unboxing, onde a gente abre junto camisas que chegaram para a nossa coleção. Bom, essa semana é uma caixa grande, é uma caixa que foi enviada pelo José Roberto, do bairro do Cambuci, em São Paulo, e nós agradecemos a ele, não lembro mais o que era, porque já faz um tempo que está aqui esperando para abrir, e nós vamos abrir junto, chegou o dia, vamos lá. Toca a música aí. Oh, dificuldade, abriu. Camisa do Clube Atlético Juventus, temporada 98, eu vou dobrar a gola aqui, olha aí, camisa de 98, patrocínio Eletro, nas costas, patrocínio Estação do Esporte, nome do jogador Serjão, camisa número 13, e olha que maravilha, que bacana, hein, camisa de jogo, a gente sabe que é de jogo pela preparação dela, número diferente, que não era vendido, e também os patrocínios que eram aplicados em silkscreen, tá, e um silkscreen que está bem conservado aqui, embora dá aquele medo, né, se lavar pode ser que caia, né, vamos deixar assim mesmo. Olha que legal, camisa de jogo, hein, ano de 2000, ano de, não, 2000 nada, ano de 98, tá, temporada paulista, o Juventus jogou com essa configuração de uniforme, agradeço a você que acompanha o nosso canal, agradeço a você que segue a gente, que comenta, que compartilha, que curte, que se inscreve, e que acompanha o Manto de Ventil, a gente conta a história dos Juventus por meio das camisas, esta é mais uma camisa que chegou, e ela vai se agregar da nossa coleção, ela vai participar de eventos, de exposições, mostras, tudo mais, quando a gente participa, a gente faz questão de levar pra também vocês verem de perto camisas como essa, grande abraço a todos, valeu e tchau. Ah, tchau nada, hein, semana que vem tem mais, espero você. Tchau.